A partir deste ponto, o pessoal da Andy não entra e também os policiais não entram. Não entra, mano. Se entrar tem que estar civil, né, mano? Vamos apresentar a banda. Já, vamos. Olha, já tentamos começar. Aqui é um goma, né? Aqui é um goma. Aqui é o local onde a gente curta, tá vendo? Mas como é que é um goma? É uma banda fixe ou uma banda milindrosa? Meia milindrosa. Eu tenho uma banda bem milindrosa lá embaixo. É uma banda milindrosa lá embaixo. Olha, a polícia não chega. É? Sério? Iraque, a polícia não chega. Sério? Sério. O vídeo Deus promete, família. O vídeo Deus promete, então venha conosco. Então, Tango MC, onde é que estamos? Épa, aqui estamos, aqui é São Pedro da Barra, como vês, e aqui é minha rua, tá vendo? Ok. Aqui é tua rua. E aqui é minha rua. Estamos no São Pedro da Barra. Meu Deus. O meu sonho se realizou. O sonho de conhecer o São Pedro da Barra. E como é que é aqui a comunidade? Épa, aqui é a comunidade, como eu posso dizer, a comunidade é boa, se bem que tem alguns turbulentos, mas épa, aqui reina muita paz. Por quê? Porque tem pessoas também que controlam. Tal igual aqui o Môniga, Macy. Não estou aqui no Macy. Tal igual o Môniga, Macy. É uma pessoa temida no bairro, uma pessoa responsável, uma pessoa conhecida, uma pessoa respeitosa, tal como eu. Épa, as ruas são controladas por pessoas que têm consciência, tal igual como nós. Então o Macy podemos considerar o Macy como uma espécie de porta-voz aqui da comunidade também. É um porta-voz. É um porta-voz. Que é uma área perigosa. Cuidado, nem qualquer pessoa. É, na verdade, só para acrescentar. Vamos aqui, afastar, deixa o carro passar. Está a contar? Só para acrescentar. Só para acrescentar, sim. É, o bairro é católico. O pessoal daqui, os jovens, uma boa parte não trabalham. Em função de falta de desemprego, eles estão mais atados em essas apostas descritivas, angofuto. Angofuto, o quê? E aí, os futuros daqui são o mesmo educados. Os miúdos que vêm aqui, às vezes aqueles miúdos que vêm de outra área, vêm aqui tentar complicar os miúdos daqui. E como defesa, eles estão felizes. Mas não gostam de briga, simplesmente chotam para o pessoal ficar à vontade. Ok, ok, ok. Mas os miúdos daqui gostam mais de futebol. Então, praticamente, aquilo que acabaste de fazer, menção, os rapazes de cada comunidade só se defendem. Só se defendem, sim. Defendem-se de forças externas que tentam invadir a ti. Exatamente. Criarem estabilidade dentro da comunidade. Certo, certo. Mas se não, fora disso, o bairro é tranquilo. Tranquilo. Até porque nossos miúdos daqui são ocupados. Uma vez que eles não trabalham, o maior dos miúdos vivem na casa dos pais. Eles são ocupados pelas suas formações. Muitos daqui estudam. E no seu momento livre têm praticado esporte e aquelas apostas. Se calhar vão ganhar milhões um dia, sair do bairro por isso. Mas aqui a banda é fixe. Fora de hora, digamos que esses que atacam aqui não são pessoas residentes. Não são residentes. São aqueles mesmo que aproveitam a hora do alheio e aproveitam. Mas até inclusive já fui assaltado. Olha, olha. Já fui assaltado, mas não foi pessoal daqui da banda. Isso foi mesmo, justamente, próximo da minha casa. Minha casa lá onde estão aquelas plantas, aquelas rosas. A tua casa lá em cima. Onde estão aquelas rosas aí. Ok, ok, ok. Onde estão aquelas rosas. Exatamente. Então sofreste assalto aqui no bairro, mas não de jovens que moram cá no bairro. Não, não. Não, não. É isso que ele disse. Normalmente os jovens que assaltam aqui são pessoas que vêm distantes. Está vendo? São pessoas que vêm de longe e tentam criar uma turbulência. Os jovens daqui, epa, chamamos de alguns jovens de agressivos porque defendem-se. E a defesa. Outros jovens trazem cá dentro do bairro. Ok. Só pelo fato de estarmos no São Pedro da Barra, significa que... Este documentário promete que estamos no São Pedro da Barra. Vocês sabem que este bairro é um bairro muito famoso, um bairro muito conhecido, mano. E também há muitos mitos sobre São Pedro da Barra. E o tango e o letra preta e o Messi estão aqui para desmistificar todos os mitos em torno deste bairro. Onde é que nós estamos? Esta rua aqui. O que é que é concretamente? Esta é a Rua do Ngoma? Não, não é a Rua do Mucoso. Não, a Rua do Mucoso é... Agora, esta é a rua. É o triângulo. Este é o triângulo que dá acesso às três ruas. Quem sobe vai para o Ngoma. Quem desce vai ligar a praia e também vai sair a nossa rua de trás onde a gente estava no colégio. E se a gente chegar em frente vai ser de onde a gente vem. De onde viemos. De onde viemos. Para você que não viu ele ainda, no princípio do vídeo, deixa eu apresentá-lo. Ele é o letra preta. Letra preta. O letra preta que vai nos mostrar. Qual a zona que vai nos mostrar? Iraque, mano. Vamos para o Iraque, mano. Quer dizer, eu vou para o Iraque sem sair do país. Não é isso? Não comprei bilhete de bolo, nem listo, nem nada. Vamos para o Iraque. Vamos para o Iraque. A Andy não entra. A polícia e a Andy não entram. Vamos lá conhecer o Iraque. Mano, como é que é? Relatório autônomo. Tavares Armando, já? Certo, mano. Mano, muito prazer. Tudo bem. Onde é que nós estamos? Estamos em uma barbearia. A barbearia é minha. Batalha há muito longos anos. Já no pano da MC. O que é a tua barbearia? Certo. Muito bom, mano. E cortas aqui cabelo há quanto tempo? Certo de 2008. Desde 2008 a fazer aqui corte de cabelo? Cabelo, certo. Mano, está aí de parabéns. Obrigado. E resíduo aqui na banda há quanto tempo? Estou aqui na banda de... Acho que de 99, 98. Qual é a tua visão sobre a banda, mano? É complicado. A banda é porreira ou nem por isso? Não, até o momento a banda é porreira. Ah, é? Rondo resíduo é porreira. É porreira? É, em termos de delinquência, tudo calmo, que tal. É tudo calmo? Nunca foste assaltado aqui na banda? Não, até o momento não, 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 não. O pessoal te conhece e respeita. Olá. Aliás, como é que não vão te respeitar também se és amigo do Tango MC? Não tem como. O pessoal tem cuidado, mano. Mano, estou contigo, mano. Obrigado, mano. Um forte abraço. Sem mano. Boa continuação, mano. Obrigado, valeu, mano. Olha, aqui estamos no posto. Esse recinto todo foi uma praça. Uma pracinha na qual a gente vinha sempre comprar pão desde puto. Ok. E olha que maravilha, esse posto já existia. Este posto aqui? Há muito tempo, mano. A gente chama isso de um cadeirão. Este posto é veterano. É veterano. Chama o que? Cadeirão, cadeirão antigo. É o cadeirão antigo. É, é, é. Porque esse posto se viu a crescer. Quem, quem vive cá, não importa qual for a sua rua, já sentou aqui. Já sentou aqui? Nesse posto. Já esperando o bolinho de uma mais velha que aqui fritava ficha. Isso é nostalgia, mano. Isso vai viajar. Quer dizer, só sentavam aqui para esperar o bolinho. Esperar o bolinho. Ou esperar o pão. Ou esperar o pão. Ou esperar um familiar que está fazendo alguma compra. Ser sentado aqui nesse posto. Um posto antigo. Um posto antigo, bro. Então, o que tens a dizer? É, é, é. Como eu já lhe disse, esse é um posto antigo. Aqui praticamente é a parada, sabe? Para quem quer comprar qualquer coisa. É. A sentada sempre foi aqui. Sempre foi aqui. E a Pracinha parou de existir aqui por quê? A Pracinha parou de existir por um motivo que também o povo desconhece. E a desconhece ficamos muito tristes porque a Pracinha chamava-se Posto. Plentamente é esse posto. A Pracinha do Posto. Dá-se a entender que a própria Pracinha, sim. Dá-se a entender que a própria Pracinha também já encontrou posto para homenagear o posto. Encontrou o posto, sim, sim. Não seria o posto homenagear a Pracinha. Exatamente. Já estava long time. Muito time mesmo aqui. Muito time. Então foi uma dor muito grande tirar o nosso pequeno rock. E então até o momento não sabem as razões que fizeram com que a Pracinha saísse daqui? Não, não sabemos. Não sabem as razões? Não, não. Poxa. Então isso deixou um certo vazio mesmo na população, certo? Muito, muito. Mas, é pá, praticamente a Pracinha teve uma locomoção. Saiu daqui, agora está no Goma. Está no Goma. Por isso é que vês, antes no Goma era uma Pracinha pequena, mas agora está muito ampla. Devido a essa situação, as pessoas foram removidas. Algumas pessoas, é pá, isso foi banido. Foi banido. Mas saíram daqui e foram se instalar lá no Goma. Aí é onde passamos. Sim, sim. Vamos entrar para a rua principal, Iraque, mas devemos passar esse beco todo como o regime de São Pedro da Barra, constituído de diversos becos. Porque é o Samizanga debaixo, não é? É de lembrar que vamos direitamente para uma rua muito milindrosa, mano. Muito milindrosa. Vamos entrar na rua milindrosa. Extremamente milindrosa. São Pedro. Ok, ok. São Pedro, Iraque, mano. Mas lá também tem algumas pessoas que, graças a Deus, conseguiram sair desses obstáculos e conseguem levar sua vida a uma diferente vida em relação dos jovens que atormentam o nosso São Pedro da Barra. De tal modo, opinaram músicas, Guedã e outras coisas por ali que fazem esse bairro diferente do que já era. Do que já era. Agora diga-me uma coisa, esta é a única entrada aqui do Iraque ou tem outras entradas? Esta é mais uma das entradas alternativas? Esta é mais uma e a principal. Esta é a principal entrada? Aham. Aqui da comunidade. Deste lado, esta é a principal mesmo, deste lado. Quem estiver lá na rua central, que é o Iraque na rua central, ao subir, aqui tu consegues ver o beco, seja qual for onde tu queres entrar, ou consegues traçar os teus planos a partir daqui. Ok. Então aqui consegues ter uma visão ampla, não é? Uma visão ampla, mano. Uma visão muito ampla. Praticamente aqui tem mais de 20 entradas. 20 entradas? Tem 20 entradas e 25 saídas. Agora diga-me uma coisa, tango e letra preta, Messi, fica aqui do nosso lado, Messi. A partir daqui, deste ponto em que nós estamos, já vejo aí o homem ainda passar aqui, mas eles não entram. Vi o homem ainda passar, subiu com a escada, mas aqui não entram. Quer dizer, é expressamente proibido eles entrarem. É proibido. Eles já sabem o que acontece se entrarem. Já sabem. E se porventura ele entrar, o que acontece? Ah, não se ligou para a gente que tem mais gente, que conhece muita gente. E agora, a partir deste ponto, o pessoal da Andy não entra e também os policiais não entram? Não entram, mano. Se entrar tem que estar civil, né mano? Sim, tem que estar civil. Simples como arroz com arroz. É? Não entram. Por simplesmente não entram. Aqui é uma zona proibida. Uma zona proibida. Mano, como é que te chamam? Luandina. Luandina, mano. Luandina? Não me rijo. Luandina por quê, mano? Luandina por quê? Só te contei que é uma história longa, mano. Ah, é? Mas resume a história? Vou resumir. É porque há tempo, como o nosso estado maior já estava em vida, ele tem um bar da Luandina, lá no canto de Samizang. Um bar dele. Ele representa a marca na qual estava lá com meus bros. Borrei muitas grades. Não foi que, não foi só que uma cerveja. Não borrei grades de Luandina. Bebeste muitas Luandinas? Quantas grades, mano? Estamos falando de vinte grades no mínimo. Bebeste vinte grades? Não, não. Falei com meus bros. Tu e o teu elenco? Minha gangue. Minha gangue. É tua gangue. Vinte grades de bazar? É, bazar. Só que na qual todo mundo que estava lá bebendo, foram convidados, foi pago para todo mundo. Fechamos o bar, mano. Aí é de onde foi surgido o nome de Luandina. É onde disseram não. Este brado, como é pai grande, na Luandina torna-se Luandina. E mora aqui há quanto tempo? É, vamos falar. Toda minha vida morar aqui. E como é que é a banda aqui? A banda é fixe. Conforme eu disse, tem jovens também que tem futuro. Eu estou com o melhor pastelero daqui da banda. O melhor mesmo, o melhor. Tem diversos mesmo. Conforme eu disse, tem diversos, mano. Mas o melhor, o melhor da banda, o melhor da banda. Que está com toda massa também, né? Porque é o melhor mesmo, né? É aqui. Do Américo. Do Américo. Mano, mora aqui há quanto tempo? Estou aqui há quase oito anos. Oito anos de idade. Oito anos de idade. Oito anos, eu estou aqui. E como é que nasceu a paixão pela pastelaria? A pastelaria, eu gosto tanto, é minha profissão. E estou há 17 anos na pastelaria, nesse ramo. Exatamente, nesse ramo. Quer dizer, isso mostra que no Iraque, apesar de ele não entrar, e também policiais não entrarem, mas existem muitos cérebros, muitos jovens com potencialidade, mano. E tu és um deles que faz a diferença. Sim. Tu és o maior responsável dos bolos aqui, a nível do Iraque. É, é, é. Exatamente, exatamente. Não sorria, mano. Sim. Reconheça a tua capacidade, mano. Sim, sim, sim. Estás a perceber? Exatamente. Estás a falar de um canal que é muito conhecido. Só para não dizer, o melhor canal de documentários de bairro da Angola. Da Angola, da Angola com gato, mano. Estás entrando no Youtube, procurando documentários sobre a banda. Ok. Independentemente de qual é a província que você vai encontrar no canal Vlogs do Primata, mano. Tá bom. E tem um canal com grande relevância mesmo. Deixa aí o teu contato telefônico, já. 926279189 e da MOVC 993 3117 04. 04. Sim. Estes bolos que estão aqui foram todos feitos por ti. Exatamente. Este é o bolo de noivado, mas falta para aplicar o noivo. Este já está. Este é o bolo com toppers, falta para meter os toppers. Este também. Aqui a torta. Aqui o bolo de ginguba. Aqui o bolo do patrilha-pata, que já está aplicado o topper. Quanto custa aquele, do patrilha-pata? Este aqui custa 9 mil. 9 mil quanzas. Exatamente. Bolo do patrilha-pata. Exatamente. Feliz aniversário. Ok. E aí, apresenta? Aqui também. Damassa e urso. E aqui está a torta. A torta. E como é que funcionam as tuas recomendas? Mesmo as encomendas, eu sou conhecido em qualquer parte de Luanda. E sempre ligam para mim. Também faz entrega ao domicílio? Sim, sim, sim. Muito bom este momento do mano. Então, para você que quer fazer a aquisição do seu bolo, bolo de aniversário para o teu filho, ou até mesmo o teu bolo do noivado, até mesmo do casamento. É só ligar para o terminal que o nosso amigo deixou aí no vídeo. O jovem talentoso, o jovem pasteleiro, acabou nos dando um bolo que nós estamos a repartir. E tem um bom aspecto. Está mesmo macio. Um bom aspecto. E creio eu que deve ser um bolo bem saboroso. Então, eu vou aqui degustar. Bom bolo. Quer dizer, entramos no Iraque e estamos a comer bolo do Iraque mano. Produção, aproveita-me um pouco. E aqui, onde é que nós estamos? Aqui estamos no Bom Deus. Bom Deus. Dizeste que o Bom Deus é um ponto de referência, ou seja, o maior ponto de referência aqui da região? É, é. É um dos maiores, porque já existe faz tempo. Foi primeiramente de chapa, depois o povo em si decidiu dar uma contribuição para poder fazer o que ela é, essa maravilha. É, esse é um ponto de referência. Faz tempo que a gente brincava cá dentro, porque lá tem diversos materiais. Então é uma igreja que nos viu a evoluir nesse caso. Então, quando era, podemos dizer que quando eras adolescente, frequentavas esta igreja? Frequentava não, mas não rezava. Ah, frequentavas apenas para brincar, para se divertir. Para brincar, ok, para se divertir. Então, quer dizer, praticamente vocês já encontraram essa igreja aqui? Sim, sim. Já encontramos a igreja. E tem essa igreja antiga aqui? É, é uma igreja antiga, mas sendo realista, poucos jovens do mesmo bairro rezam cá no Bom Deus. No Bom Deus. E aqui, quanto ao tango? Sendo sincero, eu conheço pouco historial dessa igreja. Ok. Porquê? Porque eu frequento mais a igreja católica, fica lá no outro lado da estrada. Mas conhece a existência dela? Tinhas a relação da existência dela aqui? Conheço a existência, esse é um dos primeiros empreendimentos feitos cá no bairro. Um dos primeiros mesmo? Sim, um dos primeiros mesmo. Então, ponto de referência antigo. É um ponto de referência antigo. É, é um mundo antigo essa igreja. Mas se também tinhas a mesma visão desse ponto de referência? Bem, eu estou aqui já há um bom tempo também. Essa igreja, como os outros já disseram, era mesmo uma igreja de referência. Até porque quando essa igreja surgiu ainda não existiam muitos becos aqui. Não existiam muitos becos. As casas, muitas casas daqui encontram esses becos. Ou melhor, esta igreja. Como ele disse, a princípio foi de chapa. E pela força motriz dos crentes, assim fizeram as suas contribuições dos tambla e outras coisas mais, ergueram essa estrutura maravilhosa. E só aconselhamos também os jovens que cá residem, né? E pelo menos começam a vir rezar esta igreja. Até porque já está próximo das suas casas e tal. E faz bem rezar. Mas é uma igreja antiga e de referência mesmo. Você lá do outro lado da estrada, consegue ver. Lá na zona Angol, consegue ver. Então, é um beco de referência, uma igreja de referência. O Messi acabou de dizer aqui algo muito importante. O Messi disse que antes mesmo deste bairro praticamente ser constituído, ou as casas serem erguidas, a igreja já existia e havia aqui poucos becos. Agora há muitos becos, não é? Mas o que eu queria entender, que eu gostaria que o Letra Preta nos fizesse entender, é porque que há tantos becos aqui? Será que não houve uma coordenação, uma direção de maneira que a administração dirigisse as construções de maneira que impedisse dos becos? Porque mano, eu acredito que morando aqui, se tu comprar os carros fica complicado. Fica, fica complicado, mas temos um estacionamento que fica lá em cima na refinaria. Por que tantos becos? Acho que é sabido que nós do norte temos muito olho pelo terreno. Então, o São Pedro da Barra é repleto de norteanos, principalmente deste lado. Então, não tinha como ter uma rua também seguindo a nossa grande empresa, a refinaria. Quer dizer então, o que está a dizer, a ganância é que fez com que existissem vários becos aqui. Correto. Porque cada um quis construir além do seu limite. Sim, sim. Além do seu limite. Então, o bairro é habitado maioritariamente por pessoas do norte, certo? Do norte, sim. Apesar de que haja também pessoas do sul. Do sul. Do sul. Do sul. Malanche e Caxito. Caxito. E disseste que o pessoal do norte tem muito olho no terreno. Tem, bro. Eu sou de lá, mano. Tango. Comunga e também uma linha ideológica. Eu sou de lá, bro. Malanche é norte, né? É norte, sim. Sim, sim, sim. Isso é uma zona habitada por um povo de Malanche, bem como ele disse. Sim. Epa, você sabe que esse povo tem muito, como é que se diz, muito olho pelos terrenos. Sim. Aqui é só che... Porque praticamente o quê? Aqui é chegar e ocupar. Naquela época era assim. Isso era só chegar e ocupar. Os terrenos aqui praticamente não foram comercializados. Não, não, não. Aqui era mais chegar e ocupar. Por isso é que tu vês as casas aqui numa linhagem. Pode constroem tudo colado. Você vai ali colado. Tá sabendo? E aqui era uma área muito desprezada. Por quê? Escorria muita água por terra. E a casa aqui é barata. E a casa aqui é muito barata. Aqui você pode pagar... 300 mil compras uma casa. Aqui com 300 mil posso comprar uma casa. Com 300 mil quantas. Com 300 mil quantas. São 350 mil quantas também. Produção, vamos comprar casas aqui. Um quarto de sala, um quarto de sala, tu alugas a 5 mil quantas. Tango, vou comprar uma casa aqui para ser nosso escritório. A casa já encontra já. Bp. Aí é? É só você, tabaco elefante. Ô, 300 mil quantas. Tês aqui numa casa. 300 mil quantas. Tês uma casa aqui no Iraque. Isso é sério mesmo, Tango? É sério. Com energia. Vitaliza. Não falamos, não falamos sobre a água. Deixa aqui o Letra Preta nos dizer. Tem água, tem água. Temos água canalizada aqui no bairro? Tem, tem, tem. Então vocês aqui, vocês aqui vivem melhor do que nós mano. Mano, aqui não tem como a gente não viver bem mano. A gente aqui vive bem do nosso jeito. Nós não bem fica, muito de nós não bem fica. Ok. Não temos água canalizada em casa. A pessoa da zona verde, que parece ter uma zona, digamos assim, uma zona nobre, não tem água canalizada e também não tem praticamente luz elétrica. Porque o contrato de luz lá é a base de PTs. Esses PTs são PTs privados. Ok. E que tu para estabelecer um contrato com estas empresas, acaba sendo o mesmo caro. São contratos milionários mano. Ok. Às vezes com um milhão de quanzas, 700 mil quanzas, 500 mil quanzas para fazer contratos de energia para tua casa mano. Valores orbitantes. Nem todos às vezes. Tem esse dinheiro disponível para poder celebrar o contrato com estas empresas privadas. Vocês aqui tem energia elétrica, vitalícia, água canalizada de forma vitalícia. E mano, vocês aqui tem várias igrejas mano. Tem várias igrejas. Temos aqui algum parque infantil. Mas um bairro cheio de beco, como é que vai ter um parque infantil? As crianças aqui brincam no beco, brincam nas balas. Aqui o que nos falta é um parque infantil, não é um parque infantil. O administrador não aposta. As crianças tem o que? O dever de brincar nas ruas. Brincam nos becos, brincam nas balas, brincam nas lixeiras. Por farta de parque infantil. Parque infantil. Não é um parque infantil. E onde vocês jogam bola, Messi? Bem, graças a Deus ainda existem alguns largos de lazer. Nós temos alguns largos. Temos no Iraque uma rua que tem vários compartimentos de campos. onde o pessoal consegue se divertir. E temos na Sonangol. Lá tem um campo, chama-se Na Fapa. Também a gente se diverte lá. E também aqui no Mucoso. O Mucoso também tem um largo. Mas se diverte. Quem gosta de futebol consegue desarrachar um sítio para jogar. E aqui tem muitos peladeiros também. Mano, como é que te chamam? Eu sou... Sérgio. Sérgio. Mora aqui no Iraque há quanto tempo? Felizmente frequento aqui. Mas eu estou... Sou localizado mais ali no Cojo. No São Pedro da Barra. Sim, mas aqui também é São Pedro da Barra. Mas moras no Ngoma? Não, não. É o local do trabalho. Mas aqui... então não moras aqui? Não, não. Você está a passar o caminho? É só o trabalho. Ah, você está a passar o caminho apenas, né? Sim, sim. Trabalha como roboteiro há quanto tempo? Oito anos. Eis de que província? É... de Benguela. Veio de Benguela, né? Está aqui há oito anos a trabalhar. Sim, sim. Veio de município de Bocóio. Sim, sim. Mano, nós desejamos forças para ti, já? E não há coisa melhor do que ganhar a vida honestamente. Ok, ok. Nós te damos muita força. Continuem assim, já? Sim, sim. Mano, forte abraço. Obrigado. Qual é o teu nome mesmo? Sérgio. Sérgio. Grande Sérgio. Qual é o teu recado aí para o pessoal do Bocóio? Manda o teu recado para o pessoal do Bocóio. Nós somos frágil. A vida dura mais quando nos comportamos bem. E no passado já encontrei um debate ali. É só para melhorar muito esse bairro. Tem que melhorar muito. E aí, senão... A própria direção que está recebendo o dinheiro não tem a haver nada. Letra Preta. Dizeste que para os roboteiros entrarem aqui devem ser escolhidos. Como é que funciona? Tem, tem roboteiros ou roboteiros nesse caso que não aceitam entrar aqui por causa daquilo que eu disse. Por bairro ser tão melindroso que é. Ou eles interpretaram da sua maneira que na qual já não existe esse tipo de vandalismo. pelo apelo social em si do povo que pedia para que isso parasse e assim parou. E outros que cá entram são aqueles que também residiam cá. Mas por melhoria de alguns valores decidiram opinar viver mais diante do outro lado do São Pedro da Barra. E neste caso eles têm como entrar e sair porque são conhecidos por jovens que aqui assombram algumas vezes esse bairro. Assombram algumas vezes? Sim, algumas vezes. Quer dizer, as pessoas ainda têm aquela ideia de que o bairro é totalmente melindroso. Apesar de que aquilo que fizeste menção, o apelo social, fez com que muitos jovens mudassem de mentalidade. Correto. E até mesmo na sua maioria optassem em trabalhar, em procurar emprego, em exercer uma atividade que contribuísse para o desenvolvimento do bairro. Certo? Sim, certo, certo. Temos diversos artistas do lado musical e também temos acompanhado alguns senhores que têm em baixo braço a torcer para que isso não se torne a repetir. Porque isso é assim. Começa desde a fase adulta para a fase mais pequena. Nós estamos a espelhar esses anjos que estão a crescer. Então, o bairro na outra hora foi muito perigoso, muito melindroso. Só que durante o tempo também, como figuras assim, como o Tango, o Messi, muitas outras entidades aqui do bairro começaram figuras públicas já conhecidas. Começaram a apelar aos jovens, a aconselhar os jovens para que mudassem de conduta. Então, muitos desses jovens acataram o conselho do pessoal aqui, dos mais velhos aqui da comunidade. Mas só que aquelas pessoas que conheceram o bairro, quando o bairro era extremamente melindroso, já não aceitam entrar para o bairro porque acham que o bairro permanece a mesma coisa. Continua a ser a mesma coisa. Mas o bairro, de fato, mudou. Apesar de que existem alguns que ainda praticam essas ações, mas o bairro mudou significativamente. Mudou, 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 mudou muito. Senão, a história não estaríamos aqui parados. Caso eu não fosse Letra Preta, caso eu não fosse Tango, a gente não estaria aqui parado. Por muito tempo, a gente não poderia estar aqui parado. E se eu entrasse aqui sozinho, sem a tua presença do Letra Preta, nem do Tango, nem aqui do Macy, o que poderia acontecer comigo? É assim, é assim. Normalmente o bairro representa muito perigo. E pessoa desconhecida, tipo com esses materiais de filmagem, é meio complicado. E houve muita complicação. A primeira questão seria te perguntarem o que estás a fazer. E não seriam pessoas de maior idade, seriam menores de idade, a te perguntarem, a te questionarem. Estás a ver? A te questionarem o que estás a fazer. E se eu dissesse não, eu dou chapada! Ei, pronto, 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 pronto. Abusaste, abusaste da comunidade. Abusaste da comunidade. Não, eu sou cinturão preto, eu... Ei, esquece. Mana, tudo bem? Tudo. Como é que te chamam? Meu nome é Rosa Antônio. Como é que está o bairro? O bairro está muito bem. Sim. Ah, é? Sim. O bairro está tranquilo? Está, está. Energia, está em dia? Já está em dia. Água? Água é sofrimento só de água. Mas água já sai, sofrimento como? Seu água aqui está saindo? É nos homens. Ah, é? Sim. Mas água aqui é difícil? Água é difícil. Não sai todos os dias? Todos os dias não sai. Há quanto tempo estão sem água? Estamos já há cinco anos. Há seis anos. Há seis anos sem água? Sem água. O sol está saindo hoje? Sim, só. Ah, vocês têm que orneir em casa, mas não enjorra a água? Não, não tem, não tem. Não enjorra? Não, não tem. O sol sai aqui no chafariz? Sempre no chafariz. Então para acarretar a água tem que vir sempre no chafariz? Para falar com os homens dali, eles dão um bocado de água. Para abrirem aqui? Sim. Ok. Então todo o bairro tira aqui água? Tira no chafariz. Mas a que horas é que vão desligar? Ah, máximo de 18 horas a seis. 18, 16 horas. 16, 18 horas é que vão desligar. Assim para abrirem novamente tem que pedir? Tem que pedir. Diz demais que só ficaram aqui 15 horas, a água fica mal. Essas horas é que abriram, mas aqui tem confusa porque todo mundo quer água. Temos torneira em casa, não tem água. É feio. Há quanto tempo que tem torneira? Há dois anos. Há seis anos. Há seis anos que saía água. Porque no princípio saía. Até hoje. Nunca mais saiu água. Se é como, se é como. Quer dizer, nas vossas casas as torneiras não jorram. Temos as torneiras mesmo aí, mas não temos água. Não tem água. Temos que ir naquele outro lado. É quem te vende, é quem te dá de favores. Por favor. Sim. Nem sempre aqui no chafariz também há água. Também não sempre. Aqui mesmo para ver, discutir, lutar, pedir mesmo por favor, empurrar. Fica aí. Aquela porque não dá um sábado. Mas é para Deus, como é bom. Tem sempre um que tem piedade e nos abre, nos dá água. Mas se não, é luta. Não tem lógica. Se você não estiver em casa, você não vai encontrar água. Não tem água. Precura água lá embaixo. Mas lá na praça grande, bem distante. A coisa só montar, você só fica como? É sofrimento. Deixamos da vida de mau. Ficamos com tudo que é bom. Que a tropa fazer no passado, no presente, eu dei conta, não é bom. Ah, porque ele pica com faca. É mentira, tá te agitado. Amigo, pode te dar pilha. Vai te fugir se você matar. Se você matar. Se você matar. Mamã, como é que te chamam? Eu chamo a Ângela. Dona Ângela. Sim. Qual é o seu testemunho a respeito do bairro? A respeito do bairro, meu filho, nós estávamos muito atormentados aqui no bairro. Mas até por acaso, graças a Deus, nós temos uns meninos silentes. Agora as coisas já não estão mais como antes, porque estava o Iraque e o Lacrau. Lutavam, se matavam, garrafa e tudo. Mas agora os miúdos atualmente mudaram mesmo, mudaram. Graças a Deus, o Deus estendeu a mão os miúdos tão bons. A mãe está feliz? Não, estou feliz, meu filho. É muito bom, nós somos mais, não gostamos dos nossos filhos que entram na tribulência. Ficar bandido, gatuno, não dá e falha, papá. Agora, desde que eles mudaram, tão bom mesmo. O bairro agora tem uma paz e um sossego. Ah, porque parou, parou. A tropa deixou dessa vida, parou, parou, deixamos para trás. A temosia é um defeito, acerta conselho que a tropa atrás. Que o filho me livre vontadeiro, o diabo que estava me atrás. De branca conselha também esses putos. Tem que estar bem consciente, no lugar de putos eles são putos. Porque a tropa aqui também é mais velho. E na próxima já sabe, daqui a pouco vamos ficar velho. Já giramos boi, não vimos nada. Só vimos já boi de tropa, morreram também já de pancada. Um gajo só chora a lua. Mãe tropa me deixou dore, essa tropa já tá sozenta. Deixamos da vida de mal. Ficamos com tudo que é bom. Que a tropa fazia no passado, num presente de conta, não é bom. Abre o que ele pica com faca, é mentira, tá te agitado. Amigo pode te dar pilha, vai te fugir se você matar. Se você matar. Se você matar. O que nós estamos a ver hoje, é que tá tudo cessado. Se não dá antes essas horas, já é briga, é briga. Até naquelas horas, começa 10 horas, até naquelas horas, 23 horas, a luta acaba. Também aconteceu mesmo a morte, mesmo. Mas qual era o motivo das brigas? Era por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de quê? Não, era muito tudo mesmo. Veio mesmo aquele de brincadeiras mesmo. Começou na caixa, mano, bidão. Depois do bidão, veio já nas garrafas. Mas era mesmo só luta de ego? E era só grupo mesmo, era só dança de ego mesmo. Não era desse matar. Quem é mais mau, quem é o grupo mais terrível? Sim. Era só pra conquistar o nome do bairro. Se não, nós depois viemos ver que isso tudo aqui é só ilusão. É só ilusão e atraso, não é? Sim. Morreu muita pessoa inocente. Às vezes, olha, você não passa mais a vontade. Era só mesmo briga, todos os dias era só luta. Até 2021 mesmo, as coisas cessaram. Toda era se matar, se matar. Aqui em cima já morreu dois, na vida de luta. Embaixo também morreu três. Na vida de luta. Sim. E eles levavam tipo um divertimento. Já se morreu pessoa, não está um a zero. Amanhã também vamos voltar dois a zero. E aí levamos tipo um divertimento. Mas depois viemos ver que isso tudo era só um jogo. Ok. Era mesmo distração. Também fazias parte do quê? Dos grupos? Também era um dos membros. Era um dos membros do grupo? Também éramos um dos membros. O que é que tu te fez mudar? O que me fez mudar é pensar a vida dos meus amigos, a família, vai a cadeia, vai outras desvivências. É que eu tenho um pai lá embaixo. O meu pai não vive cá, mas vive lá embaixo. Chegou uma conclusão que as crianças vão, o pai tem dinheiro, vão buscar e eu nunca ganhava nada. Não, eu decidi mesmo, não tenho que parar. Então, eu como princípio dei, e meus amigos também, alcalharam os meus conselhos daqueles, falam com aqueles, falam com aqueles, unimos-se, porque nós já viemos a cantar há muito tempo. Há bastante tempo que nós já viemos a cantar, e chegamos a uma conclusão, se é a música ou a máfia. Então, se é para a máfia, vamos ter que desistir. Eu estou fora da máfia. Então, para a música, estou dentro da música. É dali onde nós sonhamos, chegamos a uma conclusão. Até como nós começamos a dar espaço, tivemos alguns amigos que chegavam de que, chegam do lado, é monenga, não sei o que, não, papai, está fecha, é daquela, não esquecemos tudo. Hoje em dia eles também deram conta, tudo mudou, se não, uma seis horas, tudo estava mal. Você só escuta já, lá estão lutar, então vai sair também, direitamente, com a ria da luta. Então, chega. Paramos com tudo. Obrigado a Deus. Obrigado ao povo por nos receberem também de novamente, e nos receberam com duas mãos. Não nos negaram, apesar do que nós fomos no passado, e no presente estamos cá. Obrigado por nos receberem do jeito que nós estamos, mudamos. Obrigado para todo mundo. É muito bom. E como é que era? Nessa época, nessa época de luta, época de lutas de gangue, os seus familiares o que não dá, não chegamos a uma conclusão, não. Não podemos ter dessa vida, porque essa vida não vai nos levar a lugar nenhum, e além disso, não vamos conseguir passar. Por isso é que nós tivemos que deixar dessa vida. Hoje estamos aqui, nos encontramos no sossego, estamos calmos. E os teus familiares, quando você mudou, o que que disseram? Meus familiares? Pediram muito para Deus. Pediram muito para Deus. Agradeceram muito, não é? Agradeceram muito a Deus, que hoje em dia se encontre aqui. Também, você já me confia, que eu já posso fazer algo no banco. Nada antes não me confiava. Ok. Nada antes mesmo. Hoje, quando sai, já pode voltar com dinheiro para ajudar em casa, não é? Já, já, já. É isso. Mano, desejo sucesso para vocês, principalmente na música, vocês têm talento, vocês escrevem bem, cantam bem, tem flow, tem atitude, tem boa métrica, continuem na música, já? Vai dar certo. Já, mano? A música mudou a vida de muita gente, ok? E eu sei que vai mudar a vossa vida, é só ter disciplina, levarem a sério a música, ok? Verdade, sim, sim. Deixamos a bunda em mal, ficamos com tudo que é bom, a gente vai fazer no passado, no presente, Deus vai ser bom. Se você matar, se você matar, se você matar.